E o corpo do pescador e piloto de embarcações Roberto Botácio, de 44 anos, foi encontrado ontem por mergulhadores dos bombeiros no rio Tietê, em Pereira Barreto. Ele estava desaparecido desde sábado. A Priscila Andrade está de volta com os detalhes, então, desse caso. Como é que tudo isso aconteceu, Priscila? Pois é, Jéssica, é uma angústia que termina para a família, mas com certeza não da forma que se esperava. Sempre há uma esperança, mas os mergulhadores do corpo de bombeiros encontraram seu Roberto Botácio, desde a data que ele estava desaparecido, no dia sábado, no dia 11. O que acontece é que Betão, como ele era carinhosamente conhecido, era um pescador experiente, segundo familiares. Ele conhecia muito bem o rio Tietê, fazia navegações e ele tinha um trabalho, um serviço comumente conhecido como piloteiro. O que significa que é uma pessoa normalmente contratada para levar turistas ou pescadores para fazerem suas atividades no rio Tietê. Nesse caso, ele estava trabalhando, ele estava levando um grupo de turistas, quando ele desapareceu, até uma pousada no rio Tietê. Só que o que acontece é que durante a trajetória, a embarcação dele bateu em algum objeto que não foi identificado e esse impacto causou o afundamento dessa embarcação. Quem estava no barco foi a água, mas os turistas não sofreram nenhum ferimento. Todos estavam usando salva-vidas. Mas o que foi apurado é que seu Roberto não estaria usando esse equipamento de segurança. O corpo dele foi localizado, foi transferido, foi recolhido até o IML, onde passou por exames necessários para identificar a causa da morte e, aí então, liberado para a família. Jéssica. Que notícia triste, né? Priscila, estava ali trabalhando, levando os turistas, fazendo o trabalho do dia a dia. Mas o que acontece, Priscila, é que essas pessoas que normalmente trabalham, já conhecem, no caso, o rio Tietê, porque ele já tinha uma experiência como um guia turístico, acreditava que conhecia muito bem o rio e a gente não pode bobear quando a gente fala de água. É preciso entrar ali na embarcação certinho com os equipamentos, com o colete salva-vidas, para não correr risco, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar pelo caminho. Então, a embarcação bateu ali em alguma coisa não identificada ainda pela polícia, a embarcação virou e esse homem, né, esse pescador acabou, infelizmente, perdendo a vida. Obrigada mais uma vez pelas informações.